Era uma vez o Rei Sol, que tinha seus nove filhos. Todos viviam em perfeita harmonia, mas uma era muito diferente, a Terra-Aquês, que os seus irmãos se chamavam Gaia. Ela tinha uma mania estranha de cuidar de bichinhos e também de florestas em neve, mas um dia ela criou um seito chamado humano. Assim, os humanos eram um corpo desajeitado. Eles eram espertos, mas desmatavam toda a floresta, faziam mal. Aí seus irmãos falaram com seu pai, o Sol, que a Terra parecia doente. Então, ele foi lá, mas ele falou para se livrar dos humanos, mas ela não queria, ela gostava muito deles. Então, no outro dia, ela teve um sonho. Um sonho bom que deixou ela feliz. E o sonho era que as crianças falavam para os adultos que não podem fazer isso com a natureza. A natureza deixa a gente vivo e não pode fazer isso com o planeta Terra. Assim, esse sonho que ela teve deixou ela feliz e ela disse que ia contar para o seu pai para não se livrar dos humanos. E, fim! Volta para a luta e a cobra morre O tejo briga com cascavel venenosa É poderosa, mas ela é quem lhe devora Basta um pinhão que lhe socorre Volta para a luta e a cobra morre O tejo briga com cascavel venenosa O tejo briga com cascavel venenosa Saio briga com cascavel venenosa